Uuuuuh E o que eu sei Que eu posso ser Que esse é impossível por tu vida Eu não posso estar E o que eu estou Se o que eu sinto Eu não posso estar Se o que eu me despoie Eu se guardo a boca Eu se não quero tocar Eu vou tocar o cielo Eu preciso que me quejas Como eu te quero Que em tu amor está A pureza que não tenho Que me ajude que me saque De este infierno Para tocar o cielo Eu preciso esse misterio De tus besos Eu não sei menos que tu guardas Para dentro Porque de ti só me entendo Para tocar o cielo Eu preciso do Eu preciso do Dos lágrimas de ayer O corpo de um amor Que se me envuelve Só que eu quero ser Como se amanecer Um beso devorado Por tu vida Este amor que me desvanece É igual a boca Que te lo quiero contar A no tocar el cielo Necesito que me quieras Como te quiero Que en tu amor Está la fuerza que no tengo Que me estreque Que me saque de este infierno Para tocar el cielo Necesito ese misterio De tus besos Los sentidos de tu guarda Para adentro Porque de ti solo te querendo Para tocar el cielo ¡Ay! 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 Para tocar el cielo, necesito que me giras como te quiero Que tu amor está tan puera esa que no tengo Que te ayude y que me saque de este infierno Para tocar el cielo, necesito ese misterio de tus besos Los sentidos que tu guardas para adentro, porque de ti solo te perdo Para tocar el cielo Oye, quiero ver a todo el mundo con las palmas arriba que todos se acaban Que va, que va, que va, que va, que va, que va, que va Oye 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 Amém. Que não seria o sol, que não era o amor, comigo sem poder te revelar Mígale, passar, mígale, que seu amor está no seu poder Que este lugar que eu te ve, mirando a pared, chorando como suspiré Mígale, passar, mígale, que não podemos mais, que vou me ver Que o que eu te ve, me diga que já não é viver no meu poder Mígale, passar, mígale, que eu te ve, sabe o que eu te ve, sabe o que eu te ve Que o que eu te ve, sabe o que eu te ve? Música Que me quede mirando a pared Llorando por sus pies Siga-me, faça-me, faça-me Que no puedo mais que morir Vivir assim, já não é Divina, companheira, faça-me Almoçou! Almoçou! Salva o que fica, saque-me, te pida Na manhã, companheira, faça-me Uun! Ves-me, ven! Ves-me, cheque A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL